Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente aqui tá pra mais um vídeo de testando o campeão no LoL Ride Rifts. Adoro, né? Hoje a gente vai tentar testar o herói Ezreal. Mano, o Ezreal, né? Ezreal, seja lá como vocês gostam de chamar, pra mim Ezreal, cara, é um dos meus personagens favoritos e a gente vai botar aqui, né? Mas enfim, deixa muito like, se inscreve no canal, lembrando que eu tô jogando no S10, mano, pra quem quiser saber, né? Enfim, então, bora lá. Tela de reactzera, mano. Mais uma vez, quem quiser me adicionar aí, o ID é Hawks, hashtag 401, tá aparecendo ali no perfilzinho. Então, atualmente eu sou prata 4, a gente tá rumo ao ouro, né mano? Vamos lá. Tô fazendo live todo dia, quase todos os dias, às 21h30, de Ride Rift, beleza? Dado o recadinho, famíl. Então, bora pra tela cheia aqui, né? Ou melhor, bora pra partida. E vamos lá, mano. Lembrando que vai ser uma partida contra bots e a gente vai usar o nosso querido Ezreal, mano. Vamos tentar pegar, né? Vamos tentar pegar ele, senão até porque se eu não conseguir pegar esse vídeo não vai pro ar, né? Então, bora lá, famíl. Peguei ele. E a gente já vai ler aqui, ó. A gente já vai ler as skills dele, ó. O primeiro é Feitiço do Poder Crescente, né? Que ganha 10% de velocidade de ataque por 8 segundos ao atingir habilidades, acumulando até 4 vezes. Dispara um místico, dispara um raio causado 84 de danos físicos. E reduz o tempo de recarga das outras habilidades em 1,5 segundos. O fluxo essencial dispara um orbe que se fixa no campeão, no monstro épico ou numa estrutura por 4 segundos. Atingir o alvo com ataque ou habilidade detona um orbe, causando 80% de dano mágico e restaura 60% de mana. Translocação arcana teleporta, causando 80% de dano. E barragem incendiária. Dispara uma onda de energia, causando 350% de dano mágico. Ou seja, é voa da Bagarai, mano. É um dos meus personagens favoritos. Tem as skins dele que são fodas Bagarai também. Galante. Eu queria essa aqui, mano. O Gélido ou... Essa aqui, ó. O Guardião Estelar que tá... Mano, o Guardião Estelar é demais, mano. Eu ainda terei. Eu tenho o da Lux. Eu prometi pra mim que eu vou dar uma... Vou me dar uma skin por mês, então. Não sei qual vai ser a próxima. Comentem aqui qual skin que vocês querem que eu traga no canal, mano. Eu vou trazer também as skins que eu tiver, mano. Pra apresentar pra vocês e fazer uma coisa diferente, né. Apresentando skins também, se vocês quiserem. Tamo aí junto. E não esquece, gente. Se inscreve e deixa o like. E já comenta qual é o próximo... O Testando o Campeão que vocês querem ver. Fala aí. Ah, eu quero que tu traga o Master Eye. Ah, a Miss Fortune. Sei lá, mano. Comenta aqui que a gente vai trazer no próximo. Tem muito, né, mano. São 62 personagens ao todo. Eu tenho... Eu possuo 27. Ou seja, tem um caminho aí, né. Lembrando que o Ezreal vai na Rota do Dragão. Que ele é dito como atirador, né, gente. Então tem que ir na Rota do Dragão. Só que a gente pegou, digamos que, 3 atiradores, né. 4 com a Shaya, se for contar. Porque daí tem a Miss Fortune, que é a DC. O Ezreal, a Jinx. Tá meio... O pessoal realmente tá nem aí, mano. Mas enfim. Vamos ver o que que vai dar. Eu vou... Top Lane, que é a Rota do Dragão. Que é pra ir um suporte. Era pra ir a Lux comigo, mano. Era pra ir a Lux comigo? Caraca, eles, mano. Ai, papai. Caraca, mano. Enfim. A Lux tá bot lane, mas pelo menos ela tá em algum lugar, né, mano. Cara, Ashe e o Ezreal vai ser um problema aqui, mano. Vai ser um probleminha. Vai ser um probleminha eu aqui sozinho. Não vou nem atrai... Ai, papai. Eu vou sair daqui. Quase que eu fui. Vem, Blitz. Vem isso, isso, família. Ai, papai. Matei, mano. Lembrando, esse aqui, mano. Ele dispara uma rajada. Esse aqui eu me teleporto. A terceira skill. A segunda eu posso usar em torres, em objetos, em minions. Minions não, mano. Mas é torres, campeões. E eu dou mais dano, mano. Eu dou mais dano que o normal. Do que eu daria. Ai, se o Blitz me pegar, já era, mano. Já era, já era. Caracoles. Eu ainda acertei o campeão deles, mano. Tá ótimo. Galera, se puder deixar o like, eu agradeço, mano. Vocês viram ali a minha ult, né, em ação. Eu posso usar na torre. Eu recupero mana e dou um dano foda bagarai, ó. A Ashe tem que tomar cuidado com a Ashe. Ó, se eu acertar ela, eu ganho um dano. Eu dou dano, né. Ixi. Olha que bonitinho. Ah, desgraça. Olha, a Miss deu o double. Na verdade, aqui não pode dois ADC, né, gente. Mas como é contra bot, geralmente o pessoal treina. Olha, vamos pedir que eles estejam treinando mesmo. Porque se estiver jogando sério, temos um problema. Com o Blitz, mano. Tem que sempre tomar cuidado. Olha aí. Tem que sempre tomar cuidado com o Blitz, mano. Olha que delícia, mano. Eu estou no Killing Springs. Caraca, moleque. Enfim, família. Deixa eu ver aqui, ó. A gente dá um dano extra na torre usando isso, né. Essa malemolência. Eu já posso voltar. Já era. Ele usou. Já era, já era. Boa. Vamos voltar à base. Vamos pegar os itens, né. Os itens que a gente precisa, mano. Caraca, eu pensei que eu não ia conseguir, mano. Olha que legal. Vai por todo o mapa essa malemolência, mano. E ainda peguei, é, ó. Ainda meti-lhe metade da vida da Ashe. Galera, deixa o like que ajuda demais. Que vocês comentem qual herói. Olha aí, ó. Já era, mano. Epa, pai. Conseguimos matar. 4 barra 0 barra 5, né, mano. Eu ainda tô ajudando, dando suporte pra Miss, né, mano. Que não é muito bem isso, né. Era pra alguém tá dando suporte pra mim, né. Que eu sou o Ezreal. Tipo, a Lux aqui seria perfeito. Caraca, moleque. Vocês viram isso, Flamengo? Dei um Double. Eu tô dominando, mano. A gente já meio que limpou uns Minions ali. Galera, é isso, mano. Vocês tem que sempre cuidar a ult. Principalmente essas ult de longa distância, tá ligado? Que é meio difícil de controlar. Então a gente nunca sabe pra onde é que ela vai, mano. Mas sempre aproveitar quando o inimigo tá fugindo de costas em linha reta. Olha só. Olha só. Ó, quando o Blitz... O Blitz Crank usa a ult, mano. Essa é a hora, tá ligado? Olha aí, ó. Ah, mano. Digamos que ela roubou ali meu killzinho, mano. Killzinho GG Easy. Foi roubado. Mas enfim. Tá ótimo, galera. Tá ótimo. Não tem nenhum que reclamar dessa partida, mano. As skills do Ezreal é muito boa, mano. Tanto pra fuga, pra ataque. A terceira skill dele, mano. Ele usa pra uma fuga e ainda dá 60% de dano, ó. Ó. Olha aí, ó. Que isso, papai. Assim que nós gosta, mano. Olha só. Vamos derrubar a torre já. Em 8 minutos de partida, a gente vence GG Easy. Tem que tomar cuidado agora com o Gragas, com... Olha aí, ó. Foi aí, família. Ai, meu Deus. Agora eu vou morrer. Já era, mano. Já era. Olha isso. Vai, 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 vai. Não deu. Não deu, mano. Não deu. Quase um triple kill aí. Quase que a gente limpou tudo. Vamos até voltar, mano. Conseguimos roubar o blue deles ainda. Gente, se vocês estão curtindo, já deixa o like e comenta aí qual o teu campeão favorito, né, mano. A gente quer saber. E qual que tu quer ver aqui no Testando o Herói, né, mano. Se eu não tiver, eu juro que eu compro e trago pra vocês, mano. Mas comenta aí qual que vocês gostariam de ver aqui. Que a gente pode trazer, né, gente. Depende de vocês aí. Olha aí, mano. Aí sim. Aí sim estamos lendários. Lendários. Vamos vo... Olha aí quem eu achei. Olha aí, papai. Triple kill. Oh my God. Ai. Gente, sensacional, mano. Não tenho que reclamar do Ezreal. Ele é simplesmente sensacional, mano. Ele é simplesmente sensacional, tá ligado? Mano, eu tô lendário, fio. Caraca, eu tô super fedadaço, mano. Só pra constar, gente. Olha só, olha só. Caraca, Liz, mano. Ela vai tentar fugir. Agora a gente pega ela aqui, ó. Double kill, mano. Galera, eu tô já, mano... Lendário, mano. Galera, obviamente que é contra-bote. Mas também não digo que seria muito difícil se fosse com uma partida PVP. Ou mesmo uma ranqueada. Mas é que cada herói tem sua particularidade. Pra se jogar. E seu jeito, né, mano. Ó, derrubamos uma torre. Vamos... Olha, ó. Eliminou, mano. Eu ia ajudar a Lux e ela conseguiu, mano. Olha aí, ó. Vamos dar um double aqui, ó. Pelo menos tentar, né. Caraca, Liz, mano. Não conseguimos fugir. Não deu um foi dessa vez, mano. Olha aí, ó. Demo double kill ainda, mano. Escapamos, fugimos e demo lendário. 20 barra 0 barra 7, famílio. Que isso, hein. Já era, famílio. Já era, mano. GG. Ixi, mano. Ganhamos. Galera, essa foi a... O testando o campeão Ezreal. Cês viram que ele tem umas skis bem fáceis. Tanto de tu ir pra cima quanto tu dá um escape, tá ligado? E junto com o flash, então, tu consegue uma distância muito top. Eu fui o MVP. Deixar o like pro pessoal do meu time que não foi ruim. Apesar de ter muito ADC, né. Muito atirador. O que não é recomendado, gente. Mas como geralmente o pessoal usa pra treinar, tipo, eu estou fazendo aqui. Então, não tem problema. Eu fiz 20 barra 0 barra 7. Fui o MVP. A... A Shai ali, né. Foi a segunda melhor também, né. Tanto em número de farm quanto em número de kill. E era isso, então, família. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui mais uma vez. Quem quiser me adicionar, tá aí, ó. Me adicionem. Já comenta um campeão pra vocês jogarem. E era isso, então. Deixa muito like. Valeu, falouz e...